Boa noite a você, que a bondade, que a misericórdia do Deus Altíssimo seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, de sua família, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero, nessa oportunidade, estou orando a Deus em favor da sua vida. Vamos fazer as sete orações mais poderosas da Bíblia Sagrada. Faça comigo essa poderosa oração com os sete salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada e veja o que acontece. Durma ouvindo essas poderosas orações. Faça isso, use a sua fé e você vai contemplar na sua vida, se cumprindo todos os benefícios e promessas desses salmos. A Bíblia, ela é rica em oração, ela é rica em revelação e profecia e tudo aquilo que está escrito aqui se cumpre na vida daqueles que confessam essas mesmas palavras, na vida daqueles que dedicam as suas vidas para ouvir essas palavras e colocar em prática cada uma delas. Eu tenho certeza que através dessas poderosas orações com os salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, Deus vai abrir uma porta muito grande no mundo espiritual para abençoar a sua vida. Só que, olha, você precisa fazer com perseverança. Você precisa começar e ir até o final. Amém? Não deixe que a dúvida venha adentrar o teu coração. Vença a a dúvida através da fé com perseverança. O que a perseverança te leva a demonstrar uma verdadeira fé em Deus. Tudo aquilo que você for fazer na presença de Deus, tudo aquilo que você for fazer que envolve a espiritualidade, faça com perseverança. Porque fazendo assim, o mundo o mundo espiritual vai te reconhecer como uma pessoa de muita fé. Amém? Eu quero, nesse momento, estar lendo o primeiro salmo para que você venha dormir tranquilamente, para que as bênçãos do Altíssimo venha te cobrir, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Diz assim esse lindo, esse maravilhoso salmo. Diz assim esse lindo, esse maravilhoso salmo para que você venha adentrar o teu coração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu aval e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração me temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por mear sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de juros no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste buscar o meu rosto. O meu coração te disse a ti o teu rosto, Senhor. buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites o teu cego com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiraram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo de número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbam-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraleceram, os reinos se morreram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o ar e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações. Seria exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha-ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo de número 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquelo. Não temerás espanto no túnel, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolha o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos. para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Ele mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Quero nesse momento, quero nessa oportunidade, estar usando a minha fé. eu quero orar por você. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus todo poderoso que estás entronizado entre os querubins e os serafins, meu Deus manifesta sobre as nossas vidas tua graça, o teu recurso, teu favor a tua misericórdia e nos favoreça, meu Pai, desde o alto da tua santa habitação, porque, meu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Porque, meu Deus, nós temos depositado no céu a nossa esperança, a nossa confiança. Pai, nos ouça, Deus nos atenda, escuta-nos, Senhor, dá-nos auxílio, livra-nos, ó Deus, do laço do passarinho, da peste perniciosa, livra-nos, ó Deus, do assolador, do opressor, livra-se a pessoa, dos seus inimigos, livra-me dos ataques espirituais e proporciona, meu Deus, a esta pessoa a paz interior, as consolações do teu divino Espírito Santo. Meu Deus, aonde chega esta oração, aonde for ouvida a oração com esses sete salmos, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor, aleluia, venha fazer novo a todas as coisas, considera esta pessoa a chave da vitória, considera esta pessoa as bênçãos do Senhor, as firmes beneficências de Davi, que essa pessoa, meu Deus, venha vivenciar na sua vida as suas promessas, que ela venha contemplar a glória do seu rosto, se manifestando desde o alto céus, trazendo sobre a vida dela a luz que traz as revelações do Senhor. Ó Deus de paz, ó Deus de amor, confirma esta poderosa oração, trazendo curas e libertações no corpo, na alma e no espírito, porque a bênção do Senhor abrange todas as áreas das nossas vidas, que haja salvação e restauração para esse casamento, nessa família, para esse homem, para essa mulher, que haja cura para todos aqueles que foram desenganados pela medicina, porque, aleluia, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Senhor, em nome de Jesus, cumpra na vida de todos os benefícios e promessas desses sete salmos, em o nome do Senhor Jesus. Esta, meu Pé, é um sumido de oração que fazemos a Ti, meu Pai, de todo o nosso coração, a certeza da resposta, a certeza do milagre, do favor e da vida que vem da parte do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, o Carileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. e graças a Deus. Quero, nesse momento, quero, nessa oportunidade, agradecer a cada um de vocês que orou juntamente comigo até aqui. Esses sete salmos, orados juntos, eles se transformam em uma poderosa chave para abrir portas no mundo espiritual, onde Deus, na sua bondade, fará próspero todos os seus caminhos. Que Deus venha guardar a sua vida, sua honra, sua casa, sua família. Que Deus venha proporcionar a você, o seu povo, sua parentela, uma boa noite no nome de Jesus. Que você venha viver tudo aquilo que você sonha na sua vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Paz e graça a você.